Em uma assembleia de condomínio, duas questões independentes foram submetidas à votação para aprovação. Dos 200 condôminos presentes, 125 votaram a favor da primeira questão, 110 votaram a favor da segunda questão, 45 votaram contra ambas as questões. Assinale a alternativa que apresenta quantos condôminos votaram a favor de ambas as questões. Bom, galera, a gente tem aí um diagrama de VON, com a questão 1 e a questão 2, que seria a primeira questão e aqui seria o equivalente à segunda questão. O meio é quem votou em ambas, tanto na primeira quanto na segunda questão. O que a questão diz? Nós temos um total de 200 condôminos, 200 votos. E aqui, 45 não votou em nenhuma das duas questões. Então, 45 votaram contra, ele nem participa. Então, quantas pessoas realmente votaram? 155. 200 é o total, 45 não votou nem na questão A, nem na questão B, nem na primeira, nem na segunda questão. Então, nós temos 155 votos. O que acontece? 125 votaram na primeira questão e 110 na segunda questão. Então, você vai somar 125 na primeira, mais 110 na segunda. Você chegou em 235. Mas se eu só posso ter 155 votos, como é que eu posso ter somado e atingido o resultado de 235? Bom, galera, você vai fazer agora aqui a diferença. O que passar de 155, que é o total de votos que a gente tem, o que passar disso, significa que as pessoas votaram em ambos, tanto na primeira questão quanto na segunda. Então, observe, 80 pessoas votaram aqui, tanto na primeira questão quanto na segunda. Por quê? Porque o que passar de 155 é a interseção, é o que votaram em ambas as questões. Então, você olha lá para a alternativa A de amor, 80 condôminos votaram a favor de ambas as questões. A é o nosso gabarito. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço. Até a próxima.